O meu nome é José Frazão, tenho 21 anos e estou no curso de design. Há um bom ambiente entre os professores, são simpáticos, há um humor próprio entre os professores e os alunos, que é um bom ambiente para aprender. O meu nome é Sara Conconso, sou coordenadora do curso técnico de desenho. Devem escrever se tiverem um gosto para esta área. Quem tiver interesse pela inovação, pelo desenho de novos produtos, novos objetos, a área de publicidade em termos de design gráfico, ter arquitetura e design interior e design industrial. Eu sou Natesa Almeida, tenho 21 anos, frequentei o curso de técnico de design na APAD e neste momento estou a frequentar o primeiro ano de licenciatura no IAC. Acho que existe um mito em que os cursos profissionais não nos preparam bem para a universidade. Talvez a um nível teórico, não tanto, mas a um nível prático é uma mais-valia para o curso de universidade. Simplesmente, para quem gosta, eu acho que design aqui é o melhor.